Semana que vem é dia de finados e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia já começou a organizar os cemitérios da cidade. Estão sendo feitos serviços como pintura de muro, roçagem, varrição e calçamento. As capelas também foram revitalizadas. Nós estamos nos preparando já há alguns dias, aproximadamente há uns dois meses, cuidando da manutenção, organização, limpeza, conservação, poda de árvores, replantio, poda de grama. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Aldívar Araújo, os dois cemitérios públicos de Aparecida estão prontos para receber os mais de 40 mil visitantes esperados. A gente tem preocupado em promover uma limpeza geral, tanto no cemitério central, que é esse que nós estamos aqui, quanto no Jardim da Esperança, e limpar, pintar os meio-fios, é ter uma preocupação em criar um ambiente realmente acolhedor. E para o dia de finados, ainda tem programação preparada, com missas, e a presença das equipes da central de óbitos, que vão estar nos cemitérios para orientar os visitantes. A gente vai ter celebração de missas ao longo do dia, uma missa às 8 da manhã, às 10 da manhã às 16. A gente vai ter uma equipe que pode ajudar na localização, com sistema de informática, para facilitar, porque todas as sepulturas são cadastradas, a gente consegue orientar as pessoas a se deslocar ao local correto. Ainda sobre finados, o Procum Goiânia divulgou uma variação de até 110% no preço das flores. O Alexandre Paz está de volta com a gente. Alexandre, o jeito é pesquisar, né? É, Eliara, infelizmente não está fácil para ninguém, e realmente o jeito é pesquisar na hora de a gente fazer aquela visita para os nossos entes queridos que nos deixaram. Dia 2 de novembro, dia de finados, na quarta-feira da semana que vem, muita gente costuma ir ao cemitério justamente para fazer essa visita. E, querendo ou não, a gente acaba levando uma flor. Essas flores têm uma variação aí de 110%, como você acabou de dizer. E tem planta que pode ser encontrada de R$ 11,90 até R$ 25,00. Por exemplo, as tulipas. Outras plantas muito comuns são as antuérpias, né? De acordo com a pesquisa do Procum, algumas plantas são encontradas a R$ 25,90 como preço mínimo, e o preço máximo até R$ 50,00. Então, assim, uma variação até de 50%, nada considerável para o bolso do consumidor. O jeito é sempre comprar em floriculturas. Nas portas dos cemitérios, muitos comerciantes levam essas plantas, mas não é tão comum ser comprado lá porque, às vezes, vai pesar no seu bolso. Então, a indicação é se programar, procurar uma floricultura, ou até mesmo pegar uma planta que a gente tem no quintal, colocar num vazinho e levar para a gente prestigiar essas pessoas que partiram e nos deixaram.